Bem no local onde estava, era a sala, onde foi a celebração da transformação de água em vinho, na terra em que não gostava de ser um vaso, onde era ousado que eles colocavam a cinza de almovilha da igreja, onde está escrito lá em número, que era para purificação, eles matavam a almovilha, pegavam a cinza de almovilha e colocavam dentro do vaso, e ali eles colocavam água junto, e foi justamente desse vaso que Jesus usou para tirar a água e transformar em vinho, o sino também da purificação, e além disso teve essa graça da purificação, o modelo de uma cama, com a cabeça, com o pés, o vaso está na cinza de almovilha, nunca nada a galiléia, nunca nada a galiléia, nunca nada a galiléia, a galiléia, nunca nada a galiléia, nunca nada a galiléia, nunca nada a galiléia, A talha que colocou as cinzas da nuvilha vermelha com a água que Jesus tirou A talha mesmo, a talha O rapaz estava me perguntando A talha é tipo um vaso Que é um vaso A talha é tipo uma água que Jesus tirou Muito forte, muito forte Agora vamos subir aqui em cima Aqui em cima Aqui é uma das talhas As pernas É uma pia É uma pia Aqui é um vaso E o formato de humor, né, gente? Você é uma filha? Isso. Que legal é uma filha da E. Esses são cantons, né? São antigos, tem uma palha. E aquela palha é a montanha regional. O mesmo vai ser aqui. E vocês que foram achados, essas calções, que eles buscavam, eu achava que eu fosse gostoso.